Contar uma mão que aconteceu comigo no dia 1A do Main Event do BSOP, foi uma mão que acabou sendo muito importante para o meu dia total, porque foi a primeira mão grande que eu ganhei. Basicamente no Blind 200-400 eu começo a mão com 39 mil fiches, praticamente 100 blinds, e eu estou no Big Blind com um par de damas, par de damas pretos, e a ação chega com o Raze do Hijack, que é um jogador que está jogando bem agressivo, já deu um showdown de mãos bem feias abrindo de posições iniciais. Então ele abre de Raze, tem o call do botão, o call do small, e eu com dama-dama no Big, vem com mil, mil e mil, eu resolvo fazer um atribet para 4-500. Eu pensei em poder fazer um size um pouco mais alto, não correr risco de ter muitos calls, mas como os outros dois jogadores estavam jogando mais passivo, eu achei que ia ser de boa fazer 4-500 e ia conseguir jogar no máximo contra um, que foi o que acabou acontecendo. Daí veio o Flap Valete 2-3 com o Flushed Ball em ouro, eu acho que raramente, dificilmente ele tem a Isai de Heihei, ou até mesmo o Vala-Vala, eu acho que ele tende a dar outro para o Flap, então eu estou bem confiante nessa mão, eu acho que eu estou perdendo para poucas mãos, tipo 1-2-2 ou 1-3-3 mesmo. Então eu decido jogar de check, deixar ele blefar algumas mãos que não tem muita equidade, como eu não tenho a dama de ouro, que é o Flushed Ball, ele pode ter bastante rei-dama, as-dama de ouro, e são mãos que naturalmente ele vai vir apostando nas próximas streets. E eu jogo de check, ele faz 3-300, eu poderia jogar de raise, mas eu preferi jogar de call e mais devagar, eu tenho o valor de showdown, eu quero levar a mão para o showdown, ganhar um pot que vai ser interessante. No turno veio um 6 de copas, abrindo mais um first draw, aí eu acho que foi o momento chave da mão, porque eu acredito que no segundo first draw ele tende a jogar algumas mãos de check, para realizar a equidade dele. Então se eu jogar de check, essa mão ele vai ter a opção de jogar de check behind, e controlar o pot com um first draw, com um par de 5, com um par de 4, que tem par e broca, mãos essas que ele vai sempre pagar o meu raise. Então eu saio de lead, para 8.500, ele nem tanca muito, já só pergunta quanto é e paga. E eu fico com 24 com o meu fist para trás, no river veio um 9 de paus, que é uma carta ótima na minha visão, só acabo perdendo para um 9-9, a única mão que futura que pode ter irritado esse 9 é um 9-9, ou raramente um vanguette 9 suited, mas eu acho que vai ter menos. Então tem muitas mãos que não vão pagar o meu raise, eu não acredito que ele vai pagar o meu raise com nenhum par de mãos, se eu jogar de raise. E como eu não tenho nenhuma dama de copas, nem a dama de ouro, que eu acredito que são mãos que vão ter muitos contos na mão dele de blefe natural, de mãos que não acertaram o flush, eu decidi jogar de check, jogar de check para realmente fazer ele blefar algum draw, que porventura ele não tenha irritado. E assim que eu joguei de check, ele já perguntou o quanto que eu tinha, e anuncia a win, e eu pago, era o plano para a mão, mesmo correndo risco de estar perdendo para algumas mãos, eu me arrisquei para isso, e acabou dando certo, bem certo, ele tinha dama 10 de copas, que é exatamente uma das mãos que eu imaginava que ele poderia ter um dama 10, um dama vala, um rei dama e um aze dama, e até mesmo um aze 10 do flush draw que não bateu. E essa mão acabou se gerando um pote de 200 blinds, que foi a minha primeira dobrada, primeiro grande pote no dia 1 do main event, que eu acabei passando bem grande, com 280 mil fids, então foi com certeza a mão mais importante que eu joguei no dia. E assim ficou pronto.